Bom dia, hoje é aniversário da Nina, tá muito cedo e a gente vai gravar, vamos nessa? Então é isso, feliz aniversário pra Nina, ela pediu três coisas no café da manhã, que é pão de queijo, bolacha com bolacha doce recheada, suco de ovo, estamos levando essas três coisas, aqui você está ligado no movimento, não esquece de deixar esse like maneiro, pra não deixar pro final do vídeo que depois vocês esquecem e por favor se inscreve aí no canal, deixa um beijo pra todo mundo e vamos cantar parabéns, vamos acordar ela. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Suco de uva, bom dia meus amores, chocolate cookie, e é tudo que a Nina pediu, ela pediu pão de queijo, essa é bolacha, não é chocolate só, ótimo, bom dia, bom dia meu anjo, parabéns 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 meu anjo, eu estava dormindo, eu já fui lá, esperou né, ficou na expectativa do parabéns né. O que foi gato? Não, não vai entrar não, quer dar parabéns pra mim né, só vai, vai. Olha o outro chegando, um é um, um é dois, o esperto veio te dar parabéns Nhi. Isso bom, esperto, bom, quanta parabéns para tu. Nhi, deixa eu te perguntar um negócio, você está se sentindo mais velha? Sim, é, sim. Quantos anos você está fazendo hoje? Seis. Seis? Como é que é ser mais velha? É igual ser mais nova, só que mais velha? Quase, mais ou menos. Roteiro de hoje, a gente vai, é, comemorar o aniversário da Nina na escola, né, então a gente vai lá para a escola, todo mundo, e vamos, é, cantar parabéns junto lá, e com os amigos da escola, que ela queria bastante e tal, tal, tal. E aí mais tarde a gente vai fazer uma surpresinha para elas, que vem alguns familiares só para cantar parabéns e um bolinho, mas ela não sabe, então... Segue o roteiro. Olha gente, o bolo, que lindo. Olha o tema, o mundo usa de Nina de novo, ela disse que foi melhor, é aniversário dela. E ela queria de novo, e fizeram o bolo, olha que lindo. Você gostou do bolo, filha? Adorei. É, esse mundo azul de Nina foi o seu melhor aniversário, você achou? Para mim, sim. Você pediu para repetir por causa disso? Aham. Ah, mas seu bolo ficou muito lindo. 200 metros, sai lá na direita. Parabéns. Então, pessoal, como nem tudo são flores no mundo azul de Nina, estou com um carro emprestado do pai da Gabi, com o gato que eu acho, eu não sei o que aconteceu com o gato, mas ele está mancando. Aí eu liguei para a senhora, minha mãe, que é uma pessoa especialista em bichos de todas as espécies. E ela falou que existe a possibilidade do gato ter deslocado a bacia, tentando sair de um lugar apertado. Talvez seja por isso que ele está mancando, que eu vou ter que levá-lo ao veterinário. ou seja, carro quebrado, gato quebrado, filha na escola, eu tenho essa brecha aqui de duas horas, mais ou menos, para tentar resolver o gato, deixar o carro para depois, né? E é isso, eu ia resolver o carro, mas agora eu vou socorrer o gato, né? E depois a gente volta lá para a escola, porque eu vou cantar Parabéns junto com ela lá na escola, vai ser as três horas, e está muito legal, porque ela pediu, ela queria que fosse na escola, que os amiguinhos todos estão fazendo, né? E agora pós pandemia e tudo mais, ela está, aliás, todos eles da escola, virou a febre fazer aula, fazer, aliás, fazer a festa na escola, porque, enfim, é legal pra caramba, está todo mundo lá, enfim, é isso. Então vamos socorrer o gato e depois a gente vai, vamos ver como está o gato primeiro, e depois a gente corre lá, parabéns. Ô, Petinho, como é que você está? Então é ele, gente, ó, não está conseguindo meio que se mexer, deixa eu ver, vamos fazer um teste. Vem, Petinho, vem. Pss, 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 vem. Pss, 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 pss. Pss, 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 pss. Ai, está doendo, né? não tá conseguindo né oh meu filho foi na outra pata, sai sai Boulos, sai ai meu Deus caramba, tá mole o bicho é esse? qual que é a pata? essa aqui né, aí ó, tá vendo? tá doendo, eu acho que ele deslocou essa parte aí ó, tá vendo? é isso vem, vem espeto deixa eu ver, ai que dó não tá conseguindo pôr a pata no chão vocês viram gente, que dó vou botar ele na caixinha e levar pra veterinária agora, partiu cara, e esse cara tá, ele tá meio desesperado, que o irmão tá doente, sabe? tadinho espetinho, a gente já volta tá bom? a gente já volta não, não, deixa ele aí, deixa ele em paz gente, tô com o gato aqui ó pega essa a gente, o que que ele tirou, como é que foi doutora? me explica é, ele que é curioso ele ilustrou o fêmur ele tirou do lugar ele teve que encaixar saiu a cabeça do fêmur de dentro do acetábulo então ele teve que sedar pra gente poder rotacionar pra dentro de volta gente, foi uma manobra e aí parece que entrou então vamos rezar que seja só isso agora vou dar remédio passar pra comprar, né Petinho? tá acordando hum, tô acordando, tá chapadão, tadinho chapadão é especializada em felinos a clínica aqui fica no Periperi próximo da Raposo Tavares quem conhece aqui sabe onde fica na frente do postinho de saúde a doutora é super ótima, vamos ver se dá certo agora ele tem que ficar em observação e a gente vai gravar essa andada dele mais tarde bora pra próxima missão então inacreditavelmente eu cheguei a tempo gente do céu gente do meu lugar isso aqui é meu inferno astral, hein gente meu Deus do céu, que loucura nossa, não, cheguei assim cinco minutos antes eles começaram a cantar parabéns doideira, doideira, doideira eu faço muito louco você chegou, você chegou olha que legal, você chegou aí enfim, vamos lá bora, né parabéns aonde vai ser? peraí oi vocês vêm? onde vai ser? vai ser aqui aqui no refeitório? é legal 6 anos, minha filha minha filha mais nova tá fazendo 6 anos e a mais velha vai fazer 9 daqui a pouco quer dizer, meu Deus gente, olha que lindo vai começar uma zona aqui então o áudio vai ficar complicado mas eu queria gravar o bolo antes gente, ficou muito bom cara, olha isso vocês lembram do aniversário da Ni que foi assim, ó que foi esse o tema mundo azul de Nina que ela sempre, desde pequena ela fala que ela gosta de azul que é a cor preferida e aí sempre que ela vai escolher tipo uma blusa uma, sei lá uma calça uma roupa ela sempre opta pelo azul é muito bonitinha assim ela é fiel ao azul, sabe? eu tô assim eu tô assim esse é Brigadeiro belga Brigadeiro belga Brigadeiro belga realmente é muito bom eu acho que esse é o melhor brigadeiro que eu já comi na vida o brigadeiro belga dessa mulher é incrível vale muito a pena vou deixar o link aqui gente, olha isso gente, as bolachinhas Nina, 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 Nina ei, quem são suas amigas? essas são as minhas melhores amigas as melhores as melhores é mesmo? é mesmo? que legal oi meninas, tudo bem? é da Nina a Nina é pequenininha e daqui a pouco ela tá vinda olha lá ela olha ela ali ó já viu a gente ai que linda que linda parabéns, Nina dá um abraço, meu amor olha ali ó olha lá seu bolo olha o seu bolo olha o seu bolo que brilho dela gente, que linda que linda e olha olha os presentinhos vocês que fizeram aham as amigas da Manu abraçando a Nina parabéns, Nina parabéns 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 também Nina, Nina parabéns Nina, Nina parabéns olha que legal ó eles levantam a mão ai todo mundo levantou a mão eu não consegui filmar mas ai só levanta uma mão assim ovo levanta a mão e faz silencio e ai vai aumentando aos poucos de novo ai daqui a pouco tem que levantar a mão de novo todo mundo levanta a mão e fica em silencio é bom parado o papai hoje salvou o espeto, Nina saiu o osso dele pra fora na bacia como é que saiu o ovo? saiu desencaixou muito louco né nem sabia que isso acontecia mas aconteceu com o espeto doideira o papai estava estressado que eu quase não cheguei aqui o espeto viu o que aconteceu com o espeto? é saiu o osso dele da bacia esse aqui ó essa aqui é a bacia aqui é o osso esse osso saiu do lugar saiu saiu pra terra aí a médica teve que anestesiar ele e aí encaixar o osso de volta ele ta morrendo de dor lá em casa continua subindo muito forte parabéns pra você nessa casa querida muitas felicidades muitos anos de vida parabéns pra você nessa casa querida muitas felicidades muitos anos de vida e aí não é que é 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 pode atacar os bocinhos Você ganhou o primeiro pedaço, Mal? Sim, eu cheguei. Ah, que legal. Você gostou do seu aniversário? Adorei para o melhor aniversário de todos. É mesmo? É o melhor aniversário de todos. Você encheu? Como é que é? Essa é a nossa sala. Ah, é aqui que você estuda, minha filha? Ah, que ótimo. Eu não conhecia aqui. Adorei para o melhor aniversário de todos. Esse, 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 esse ou esse? O seu? Deixa eu ver. O seu deve ser... Esse aqui? Esse? Não? Esse aqui. Esse é amarelo? Verde. Verde, amarelo. Ai, que lindo, filha. Eu ainda não coloquei o rosa. Muito bom. Eu queria colocar no rosa. Parabéns, viu, filha? Está muito lindo o seu. Adorei essa sala. É muito legal, né? Muito. Ela estava louca para me mostrar a sala dela, onde ela estuda. Porque da última vez que eu vim aqui, ela não conseguiu mostrar. Ela estava muito enlustiada. Ela não desceu. Agora a gente vai para casa. E eu acho que vai ter mais uma festinha surpresa lá para ela, que os primos vão dar um oi. Mas é surpresa. Vai ali na sala. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade. Muitas vezes. Ai, que linda. Que linda. Mudo. É. É. É pique. É pique. É pique. É pique. É pique. É hora. 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 Tchau, galera. Agora eu tenho seis anos. Seis anos. Três da festa. Mãe. Demais. Linda. Se curtiu, dá esse likezinho aqui. É, não esquece. Volta a acompanhar a gente que a gente está aqui contando nossas trajetórias. Exato. A gente vai começar a gravar mais aqui no canal. Luciano. Tá bom? Retomando as atividades. É nóis. Eu vou gravar um vídeo com uma conversa com vocês. Explicando tudo o que está acontecendo. O que virou nossa vida. Atualizando vocês e voltando a gravar mais. em alguns anos antes, nós temos hoje uma dra a HQ com a God Pode. Trop. presentations. Especialmente uma graça nessa informação. Tchau, tchau, tchau. E aí, gente, peraula. E aí, você, p madamáta a família.